Eu acho que o grande mapa da INA está aqui. Não sei se estão vendo bem, mas é um dicionário de política. De quem esse dicionário? Quem fez? Nada mais, nada menos do que Norberto Bobbio, Pascucci. Então, foram três pessoas que se reúnem e fazem isso. E o que está lá escrito no verbete nacionalsocialismo? O nacionalsocialismo é a expressão que no diminutivo, atenção, no diminutismo significa nazismo. Então, nazismo nada mais é do que o nacionalsocialismo. Mas diz esse verbete, e conta a história, que isso se refere especificamente ao tempo do nazismo de Hitler, que vai desde 1933 até o final da Segunda Guerra, em maio de 1945. Então, toda vez que alguém se refere a nazismo, está se referindo a quê? A uma apologia, a uma orientação existente naquela época, que é gravíssima porque é racista. A doutrina do Hitler, à época, atingia quem? Judeus, negros, homossexuais e testemunhas de Jeová. E se cultivava o antissemitismo. Mas para quê? Ele começa, no primeiro passo, alerta o Bobbio, de atacar o Tratado de Versalhes, do fim da Primeira Guerra Mundial, que penalizou a Alemanha. Mas a Alemanha foi atrás do espaço vital, invadindo nada mais, nada menos do que oito países, tomando conta e dominando. E jogando em cima disso a superioridade de uma raça, da raça germânica ariana. Então, quando se está a falar de nazismo, se está a falar numa das maiores, se não a maior, tragédia humana da história. Então, esse é o contexto que a gente tem que examinar. E por que isso é criminalizado? Exatamente por portar aí esse racismo, essa ideologia dessa época. Por que não se faz aí, se proíbe a catequese, o apostolado e um partido político para isso? Porque a nossa Constituição, que admite a associação, admite a liberdade de expressão, mas limita isso a quê? Desde que a atividade seja lícita, ou seja, não criminosa. Então, se associar pode, mas para fins licitoso. Então, esse é um contexto de muita gravidade. Muito interessante a sua explicação. Acho que ficou bem claro por que crime. Agora, em especial, os dois episódios. Vamos colocar aí. Os dois episódios. Eu queria, de uma maneira bem prática, professor Mairovich, os dois episódios. Sim, porque as condutas pela lei do racismo, essa lei de 89, que tem o número 7.716, que descreve condutas, a conduta deles, de ambos, quer do deputado, quer do youtuber, se enquadram perfeitamente. Porque o primeiro chega a falar da liberdade de se ter, para se ir contra, para se contrastar, àqueles que pensam que não se pode atacar os judeus. Então, e que isso seria uma violação à liberdade de expressão. O parlamentar vai numa linha no sentido de que, olha, precisamos, sim, admitir o partido para se ter discussões. Olha, mas admitir que partido? Qual é a ideia? Qual é a ideologia? A ideologia do ódio se abrir em um partido político faz a apologia, convence, vai buscar afiliados, vai buscar eleitores. Veja como isso é torto na cabeça de quem não tem nenhum respeito a direitos humanos.